Aperte os cintos e recline a poltrona para a posição vertical, porque Top Gun 2 vai estrear e agora é muito sério. No vídeo de hoje vamos analisar o novo trailer do filme de Tom Cruise, então prepare-se para a decolagem em alta velocidade, Shazam, com Tad regressiva para a vinheta. Opa, choque-se eletrizando a sua tela, já estou a bordo para a estreia de Top Gun 2. A empolgação é muito grande, que até as minhas cantadas de pedreiros estão seguindo a linha da aviação. Duvido você chegar na sua crush e falar, gata, você é tão linda, que se fosse um celular estaria sempre no modo avião. Eu não quero que ninguém saiba que eu me apaixonei por você. Eu não sou piloto de avião, mas tenho mais de 5 mil horas no Flight Simulator e poderia facilmente, ó, pilotar o caça de Top Gun. Tô de brinques, não consigo nem tirar meu carro direito da garagem, desculpe, é que eu tô um pouquinho empolgado para a estreia de Top Gun 2. E pra aumentar ainda mais a hype do filme, tivemos o lançamento do novo trailer. Top Gun Maverick chega aos cinemas no dia 27 de maio, a data é oficial e em definitivo. Não teremos mais adiamentos, assim esperamos. Agora não tem mais volta. E quando a sequência de Top Gun de 86 chegar às telonas, você vai reconhecer alguns rostos familiares do primeiro filme. O mais aguardado para reprisar seu papel no filme original está Val Kilmer, que voltará como Iceman Kazansky. Detalhes sobre o personagem ainda não foram revelados, mas o trailer plantou uma sementinha do que vem por aí e mostrou que o Homem de Gelo agora é almirante da marinha e foi ele quem escolheu Maverick para retornar ao Top Gun como instrutor de voo. Com todo respeito, senhor, eu não sou professor. O diretor Joe Kozinski, em entrevista a Total Film, disse que foi uma grande conquista ter de volta para interpretar Iceman e foi um momento muito especial e uma das partes favoritas do diretor. O papel do Iceman no Top Gun original é sem dúvida um dos mais icônicos de Kilmer e os fãs ficaram ansiosos para ver o retorno do ator desde as notícias de sua escalação no filme. Para quem não se lembra, Maverick e Iceman começaram como rivais na escola de Top Gun, mas no momento em que o filme termina, eles compartilham um sentimento de respeito um pelo outro. Ah, você é o melhor. Não, que isso, você é o cara. Ah, vem aqui e dá um abraço. Captain Maverick deixou um legado gigantesco na marinha americana, com acrobacias inesquecíveis e agora Professor Maverick tem que enfrentar alguns fantasmas do passado. O trailer revelou que o personagem Holster é filho de Goose, que foi companheiro de Maverick em Top Gun e morreu no primeiro filme, vítima de uma falha mecânica do caça durante um voo. O garoto não tá nem aí pra paçoca e já mandou a real na cara do Maverick, dizendo que o pai dele tinha total confiança no Capitão, mas ele não. A verdade é que Holster e a nova turminha de Top Guns acham que são os picas da galáxia e com certeza eles estão pensando, quem é o tiozinho que chegou agora e já quer sentar na janelinha? Com todo respeito, senhor, eu não sou professor. Só pra não criar expectativa. O trailer também revelou que Maverick irá enfrentar uma batalha maior do que em Top Gun de 86. O Capitão terá que mostrar habilidades e enfrentar seus medos e traumas do passado, em uma missão que exige o sacrifício final daqueles que são escolhidos para serem Top Gun. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu Capitão. Com certeza será uma batalha épica e o roteiro parece que não vai decepcionar, mas o que eu mais vejo em comentários dos fãs é se irão trazer a trilha sonora original para o filme. Pouco se sabe sobre as clássicas canções de Top Gun de 86. O trailer até agora mostrou a música tema, que originalmente é com um solinho de guitarra, agora trazendo algumas notinhas tocadas no piano. Será que teremos uma nova roupagem da trilha sonora? Eu busquei algumas informações sobre os aviões usados em Top Gun lá no site da Aeromagazine. A turma ali manja muito de aviação. E no primeiro filme, o caça-destaque era o icônico North Troop Grumman F-14 Tomcat. Já no segundo, é o Boeing FA-18 Super Hornet, que é o principal avião de combate da marinha norte-americana. As cenas aéreas no trailer chamam muita atenção, ainda mais que algumas foram feitas de fato em caça Super Hornet e com a presença dos atores a bordo. Câmeras de alta resolução mostram as aeronaves de diferentes ângulos, realizando várias manobras. E não foi à toa que o Tom Cruise revelou que nunca houve uma sequência aérea filmada dessa maneira. Não vou te decepcionar, eu prometo. E aí, tripulação, gostaram do vídeo? Meu celular, a partir de hoje, está no modo avião até o dia 27 de maio. E antes de pousar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal de Choques. E lembre-se, olha só, seu crush coloca celular no modo avião quando está de seu lado? Tem passageiro a mais embarcado nesse voo, hein? Tripulação, preparar para pouso? Isso é tudo. Tchau, tchau.